Fala guerreiros, Thiago Nara trazendo pra vocês mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui pra mais uma exploração pra vocês. Estamos aqui em uma casa que acabaram de passar pra gente, que é Assombrada, certo Thaís? Isso mesmo, a gente estava indo pra uma outra lenda, né Thiago? Sim. Paramos pra conversar com o rapaz do posto ali, ele viu a camiseta do Thiago, começou a conversar e ele falou, cara, tem uma casa aqui perto. O que ele falou pra você, Thiago? Ele falou, cara, tem uma casa aqui perto, aqui do posto, aqui, casa Assombrada. Ele falou, tá a um quilômetro mais ou menos daqui, só que ela tá no meio do mato, vocês vão ter que enfrentar o mato. E pelo que ele passou, essa daqui, né Thaís? É, aqui tem uma estrada, mas a gente viu, o mato tá muito alto mesmo, cara. Olha aqui onde o Thiago tá, ó, pegando pra cima do joelho. E nós vamos entrar lá com o K2, vamos ver essa casa, vamos passar, ver se tem alguma presença. Nossa atenção é fazer a exploração e ver se tem alguma presença aí, né Thaís? Porque ele também falou que ele não sabe, né Thiago? A única coisa que ele falou que foi que um homem morreu aí, né? Que ele ficou sabendo. O que ele falou pra nós é que morava um senhor nessa casa. Só que eu esqueci de perguntar pra ele se esse cara morava sozinho ou morava com mais gente. E ele disse que esse senhorzinho que morava aí, ele morreu dentro da casa. Ninguém sabe como que ele morreu, ele foi encontrado dentro da casa morto. Então não sabe se foi de morte natural ou alguma coisa. Mas disse que isso aí já faz tempo. E depois disso a casa ficou abandonada. E ninguém tem coragem de vir aqui. Diz que ela é assombrada. Não sei se é porque ele morreu dentro, que o povo tem medo. Vamos investigar, Thaís. Vamos lá, Thiago. Dá uma olhada e vê se realmente tem alguma coisa nessa casa, né? A casa tá sinistrona, assim, no meio do mato. Tá, olha o mato. É. E o problema é se tem cobra aqui no meio. Exatamente. Cara, vamos ter que tomar cuidado. Aham. Vai ter que correr. Vamos lá. Galera, eu e a Thaís vamos correr até lá e nós começamos a gravar lá, Thaís. Vamos lá. Porque senão lá vai gravar aquele coisa vai cair. Então deixa o like, se inscreve no canal e bora pra mais um vídeo. O que é isso, amor? Parece um freezer. Ah, é um freezer antigo. Toma cuidado, marimbondo. Sim. Nossa, olha lá, tá isso. Nossa, amor, cuidado, hein? Tá vendo? Um freezer. Aham, freezer. Olha lá dentro. Vixe, mas nem fica aqui. Meu Deus. Tem uns marimbondo, Thaís. Casona, peraí, amor. Censa. E dá volta em tudo a casa. É, vamos ver aqui. Olha, tem muito marimbondo lá também, tá vendo? Cuidado. Censa. Dá licença. Olha. Olha. Eu até ia ouvir uma coisa. Cisada, Cris. Nossa, Tiago. Ó, cinco. Cinco. E ó, tá vendo que aqui o chão não é terrível? E ó. Ó. Cuidado. Ficou parte dele. Tá no tijolo. Então vamos ali pra gente ver certinho como que é, ó. Que deveria ser a sala. Olha, tá escrito ali, ó. O velho do Rio, tu também. Que deveria ser a sala dele. Olha aqui. Será que não aprenderemos a confiar em Deus? Nós amamos no momento. Nos maus momentos. Tá aqui então é a sala, casa de laje, casa boa. Né amor? Que estranho. Aqui é uma cozinha que dá pra ver que é bem antiga. Olha os pés. Olha os pés. Aqui é uma cozinha, o balcão da pia. Sim. Olha os pés. Olha os pés antigos. Olha os pés antigos, amor. E é uma cozinha enorme. Olha que diária, ó. Tem diária ainda? É, eu tô abaixando aqui. Porque tem... Tem um negócio ali, ó. Um quadrado ali, ó. Vamos olhar a casa aqui. Vamos. Então a cozinha também é grande, né? Grande, amor. Grandona. Bem grande. Será que morava quem faz aqui? Será que era só ele? Não sei, amor. Não sei. O rapaz ali falou só... Só contou essa história dele, né? Vamos ver. Quero quarto. Quero quarto. Quero quarto. Cuidado, isso. Era um santo, tá? Era mesmo. Santinho. Quarto grande, né, amor? Quarto grande. Agora não sei se essa é uma maneira de qualquer lado. Então. A porta já não existe desse daqui. Aqui é uma guia de banheiro, ó. Essa aqui. Aham. Caramba, vem cá. Tchau, é uma casa boa, né, pai? Ah, eu achei. Aqui. Tem um corredorzinho. E o banheiro, amor, ó. Banheiro grande. A casa é toda grande. Sim. Como assim, largão, grandão, né? E o piso é igualzinho da cozinha, ó. É mesmo? Olha aqui. Que banheiro enorme, cara. Banheiro é um bom, né, filho? Ó, já não tem patente, já não tem a pia mais. E esse quarto tá fechado, né, cara? Vamos ver se é criança, cara. Sempre morava criança aqui também. Então. E aqui é um quarto que tem, né? Um quarto que tem, né? Um quarto que tem, né? Grande. Olha, ele fica aí, parece que tem marcas, ó, de mão, tá? Tá. Tem um negócio pra ver aqui, ó. Não sei o que que é. Olha. Como te chamo esse daqui, amor? O pico, não é. Não é o pico, não é. Não é o pico, não é. Te chamo de barro, não é? Não. Não é. Esse é o formiga, né? Uhum. Taís. Hum? Vamos, vamos passar o caderno aqui pra gente ver se tem alguma presença. Tá. Tira minha lanterna. Tá. Se tiver alguma presença aqui nessa casa, chega aqui próximo de mim. Tá. Nada? Nada. Nada? O que é isso aqui? Tinha alguma presença, chega aqui próximo de mim Tinha algum espírito, alguma Deu sinal Alguma nova grana, ó Tia Fica pro santo Caraca Olha Tia Realmente tem alguma coisa aqui, cara Mas tem santo? Só pode Escutou? Só eu escutei Estranho Vamos ver aquele negócio Abaixa aí pra passar, tá? Café de aranha aqui, ó Ui, ui Acostei aqui Filamentinho Casão, cara Tem um monte de coisa escrita, ó Breve Jesus volta Pra aceitar ele Aceita o coração Igreja Igreja, está Sei lá, velho Ó, aqui tem um monte, ó Tem, deixa eu ver Ó, tem outra coisa ali Vai ali ver Jesus é o caminho, a verdade Jesus é o caminho, a verdade E a vida Jesus Sei lá Jesus te ama Olha o jeito que escreveu Te ama Tiago, mãe é um casão, cara Cara, que casa tem isso? Que casa, Tiago? Realmente tem presença aqui, cara Tem Pé daquele santo Sim Vamos sair daqui de perto Vamos sair daqui de perto Ah, aqui tem o marimbaio Olha aqui, olha aqui do outro lado Ui, meu Deus Tá cheio É Mas sai por aqui ou sai por lá, amor? O que você acha? Vamos aqui, ó Tem um negócio aqui em cima, amor Ah, é só a telha Acho que caiu daqui, ó É só a telha Cara, essa casa aqui foi tem O velho do Rio De novo, ó É, eu vi ali, ó Escreve aqui Diz que era um senhor que morava aqui Será que ele era conhecido como o velho do Rio? Não sei, amor O que você acha? Sei lá, cara Vamos passar Estranho ter abandonado desse jeito tudo, né? Então Só porque ele morreu E pra uma pessoa morar sozinha A casa que mais, né? Cara, nós tá em Pesteado Tá Vamos finalizar esse vídeo, Thaís? E vamos partir Vem pra cá Vamos entrar aqui dentro Que tá ventando demais Aí a mão desse já sai com a mão É Galera, a gente vai encerrar esse vídeo por aqui A gente vai partir correndo Porque tem marimboto pra tudo lá E eu tô com medo de levar a picada Sim, hoje a gente veio conhecer Porque o rapaz ali falou pra gente Aí a gente decidiu dar um pulinho aqui E tem presença por daquele santo lá Eu acho que é um santo aqui Aham Mas é isso aí, galera Casa sinistra pra caramba Descômodo grandão Descômodo tudo largo, grandão Tem um banheiro grandão Mas é isso aí Se você gostou Deixa o like Se inscreve no canal Se não for inscrito E até a próxima Tamo junto É nóis Falou Fui 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 Se inscreva no canal.